A paróquia Nossa Senhora da Assunção promove neste fim de semana uma festa italiana no conjunto Itatiaia e mais uma vez a companhia de dança Noa foi chamada para animar o evento. A cultura italiana vai ser representada através da dança no próximo dia 11 no sexto festival italiano da paróquia Nossa Senhora da Assunção. O espetáculo foi especialmente criado para o evento depois de um convite dos organizadores. Nós apresentamos para a Jornada Mundial da Juventude de 2013 uma homenagem à juventude da Itália foi uma tarantela e eles assistiram quando nós mostramos esse trabalho numa calorada da PUC Goiás. Eles ficaram muito interessados, gostaram muito do trabalho e nos convidaram para ampliar essa apresentação na paróquia, nesse festival que já acontece há muitos anos lá na paróquia Nossa Senhora da Assunção no bairro Itatiaia. E a preparação tem exigido disciplina dos bailarinos do grupo. Primeiramente a gente fez toda uma parte de pesquisa, fomos em busca da tradição italiana, das coreografias, como que funciona toda essa cultura italiana. Depois de buscar, fazendo, feito essa pesquisa, nós começamos a escolher as músicas e trabalhar as coreografias em cima da música. E bastante ensaio para a gente chegar o mais próximo possível do que realmente é, da tradição italiana. Serão dez músicas italianas durante o espetáculo, que terá duração de cerca de uma hora. Essa é mais uma oportunidade para os alunos da Coordenação de Arte e Cultura da PUC colocarem em prática tudo o que estão aprendendo nas aulas. Para nós também é uma alegria para dividir com os alunos esse conhecimento universal, que faz parte da nossa atividade de danças étnico-folclóricas e, no caso dessas, internacionais. Música Música